Rua Juracy Camargo Jardim Guanabara, Ilha do Governador, em uma edificação reformada, com duas vagas de garagem e elevador. O imóvel é composto por uma sala ampla que configura-se facilmente em dois ambientes, como você pode observar no vídeo, com parede destacada em cinza e teto branco, anexo a ela a uma varanda. Agora eu vou me direcionar para o hall do apartamento e teremos um quarto com piso em porcelanato, ele fica de frente também, como você pode observar, o banheiro social com box em blindex e bancada em granito e a suíte com armários embutidos, contando já com a instalação de um ar-condicionado tipo split. E esse é o banheiro da suíte. A cozinha do imóvel é muito espaçosa e repleta de armários embutidos, do tipo planejado, e também tem uma mesinha para refeições rápidas. O legal desse imóvel é que a área de serviço, ela não é acoplada, ela é independente, ou seja, isolada da cozinha, evitando má aparência e odor nas roupas. Há também uma dependência de pregada completa. Dito isso, vamos aos preços e aguardo a visita nesse lindo imóvel.